Oi gente, nessa época mais fria do ano nós temos que tomar cuidado com algumas plantas porque algumas são mais sensíveis às temperaturas mais baixas eu lembro que o desestressante, ou seja, o megafall ele é um adubo que ajuda a planta a criar uma proteção contra o frio essa é uma das minhas matrizes, o Aimaniai eu não sei falar o nome dela direito, confesso e assim, todos os anos eu tive alguns problemas com ela ela ainda não está à venda no site, tá? mas assim, esse ano com o uso do megafall, que está à venda no site a matriz está linda quem sabe em breve eu consigo fazer algumas mudas um beijo